Professor, a Bíblia é uma farsa. Hum, não. Cuidado. Não sei qual é a sua intenção em relação à Bíblia. Eu respondo pela minha intenção. Mas há duas mistificações no mercado. A mais antiga é a mistificação religiosa. A Bíblia é produto da mente divina, inteligentíssima, que desejosa de expressar a sua vontade para que fosse cumprida pelos santos homens de bem e, eventualmente, as mulheres, percebem a ironia ou interpretarão que eu estou sendo misógino e machista. Então, compôs a Bíblia para que os homens e as mulheres soubessem da sua vontade, das suas revelações. Então, a Bíblia é produto da mente divina. Uma mistificação, obviamente. Indiscutível mistificação. A outra mistificação é a mistificação que combate essa mistificação. E a combate com outra mistificação, que é a ideia de uma farsa no sentido de um planejamento, de uma estratégia organizada e planejada, de uma Bíblia escrita para enganar a humanidade. Então, em determinado momento do cristianismo, geralmente a palavra Roma vai aparecer. Roma, maquiavélica, praticamente o ovo dos Illuminati, senta a mesa redonda em pentagrama e, então, estabelece a estratégia. Vamos inventar isso. Agora a gente inventa isso. Ah! Agora inventa isso. Isso é uma mistificação. Isso é uma alucinação. Prova cabal de que não basta você ser um fundamentalista religioso para ser um alucinado. Também aqueles que denunciam o fundamentalismo religioso, que deve ser denunciado, também podem alucinar. Não tirarei meu corpo deste caixão. Também eu posso alucinar. A alucinação da ideia é um risco a que todos os seres humanos, inclusive você que me ouve, concordando comigo ou discordando de mim, peregrino de todos os instantes na tenda, ou aquele que só vem aqui para tentar atrapalhar a nossa brincadeira, todos nós podemos cair numa loucura de mistificação. Mas essa mistificação, a Bíblia é uma farsa, vejam, a Bíblia é uma farsa planejada pelo alto clero da cristandade, num processo de controle social, ainda se usam argumentos deste canal. Isso é uma mistificação sem fim. Então, vamos pôr as coisas sobre a mesa. Em que sentido nós podemos tratar a Bíblia como uma fraude? Apenas quando nós a comparamos com o discurso a respeito dela. Então, se você mede a Bíblia pelo discurso dela, ou seja, tanto o discurso religioso conservador, quanto esse discurso tresloucado crítico, esse delírio criticista, há de se revelar uma fraude. Não há nenhuma equivalência entre o discurso da Igreja e a Bíblia. De nenhuma natureza. Nem nos discursos metafísicos, teológicos, ontológicos, nem nos discursos pretensamente prosaicos, de autoria. Poucas, se alguma, especificação de autoria da tradição está correta. Eu manterei poucas, mas deixarei aberta a condicionante. Se alguma. Porque, eventualmente, até aquelas que a gente acha segura, como a carta paulina, indiscutível, por íntios, eventualmente até essa não corresponde à realidade. Não é a minha opinião nesse momento. Também a outra declaração sobre a Bíblia é uma fraude. Porque a Bíblia não foi montada por Roma. A Bíblia não é resultado de uma farsa iluminati. Então, o que a Bíblia é? Como que os textos se configuram? Como que os mitos se configuram? Como que as mentiras se configuram? E é verdade. Há mitos, há mentira, há invenção, há perversão, há perversão, há alteração nas narrativas bíblicas. Mas ninguém sentou um belo dia de tarde. Nenhum autor da Bíblia sentou um belo dia de manhã, olhou assim para o horizonte, e disse, tem aí uns filisteus, tem aí uns incircuncisos, tem aí uns fariseus, que eu vou arrebentar com um texto farsante para sacanear com eles. Isso não existe. A Bíblia não foi feita assim, nenhum texto da Bíblia foi feita assim. A Bíblia foi feita da seguinte maneira. Determinado grupo está vivendo a sua vida dentro das condições normais de uma sociedade, e, no nosso caso, uma sociedade de classes, seja hoje, seja há 2.500 anos, seja há 7.000 anos, é sociedade de classes. Então, ela tem os seus conflitos, as suas batalhas, as suas brigas, os seus problemas, os seus dilemas, os seus enfrentamentos, e essas duas comunidades entram em conflito. Antes do conflito nascer, o texto não existe. Então, começa o conflito. Um lado diz uma coisa, o outro lado diz outra coisa. porque se trata de uma cultura muito específica, a cultura oriental, a próxima fala será uma função retórica em cima da fala anterior. Então, a minha resposta e o conteúdo do que eu direi vai ser determinado não por uma decisão minha numa reunião de iluminatis, iluminatis, mas como reação àquela fala da qual eu sequer tenho consciência. Porque eu digo o que eu quero, eu vou ouvir o que eu não quero. Então, eu reagirei ao que eu não quero. O enredo do texto bíblico, não confundir com a narrativa, por favor. Estamos falando do momento anterior à redação da narrativa. Um dos dois grupos envolvidos nesse conflito vai compor a narrativa. Seja o lado que ganha, seja o lado que perde. E as personagens da narrativa se movimentarão em função do que aconteceu ou da versão do que aconteceu. Mas estamos no nível da realidade histórica, não da narrativa. Na realidade histórica, ninguém controla ninguém. Um dos grupos diz o que quer e vai ouvir o que não quer. não há controle das reações, não há controle dos diálogos. Por exemplo, digamos que a narrativa da mulher adulta fosse uma narrativa na vida real. Não é uma narrativa onde todos os personagens, todos, Jesus, a mulher, os acusadores da mulher, são controlados por quem está escrevendo a história. não é uma narrativa. Vamos para o suposto evento, porque isso nunca aconteceu. Mas vamos fazer de conta que em vez de ser uma narrativa, é a vida real. Vocês acham que na turba, com sede de sangue e também sede de pegar Jesus pelo pé, quando entrega a adulta era para Jesus e diz a lei manda pedrejar tudo com pedra na mão e Jesus diz é verdade. Então vamos apedrejar. Espera lá. Só quem nunca pecou, você acha que ninguém atiraria pedra? Provavelmente um ou dois não atirariam. O resto, essa mulher estaria morta. E bobear Jesus também. Mas então, por que tudo deu certo? Porque a narrativa controlada pelo narrador, querido, não é vida real. por isso tudo dá certo no final. Por isso tudo acontece como tem que acontecer, porque não tem vida real nenhuma na narrativa. Nesse caso de João 8, que é uma invenção, mas mesmo nas narrativas em que a história não terminou na verdade como terminou, na narrativa vai terminar do jeito que o narrador quer. Por exemplo, o cerco de Jerusalém. o cara descreve o que quiser. Não terminou do jeito que a Bíblia conta. Mas a Bíblia conta a versão que quiser. Mas não é por uma estratégia iluminante. É por um engajamento num conflito situado. Então, o conflito está dado, eu vou intervir no conflito, o outro lado vai reagir. a minha reação vai ser construída, vai ser fabricada em cima da reação do outro sujeito. É a reação do outro sujeito que me arranca a criatividade. Eu não planejei, eu não tenho um mito preparado, eu vou fabricar, construir, usar, conforme o caso. O mito é em função do conflito que eu estou travando. E enquanto a situação se mantiver no nível da polêmica oral, da batalha retórica, tipo as batalhas de rap, o jogo é ganho ou perdido nesse nível, no nível retórico. A gente pode pegar qualquer texto da Bíblia e identificar nele vestígios, indícios de um conflito que acontece no momento da produção do texto. A narrativa não é escrita no momento do conflito, a narrativa não é o conflito, a narrativa é o resultado do conflito, escrito por um dos dois lados. Então, dependendo de quem escreve, você vai saber se o lado ganhou ou perdeu. Há textos da Bíblia escritos por quem perdeu e há textos da Bíblia escritos por quem ganhou. E há textos da Bíblia escritos no momento em que ainda não se sabe quem ganhou e quem perdeu. O Salmo 53, por exemplo, é um Salmo em suspenso, nós não sabemos, por isso ele termina quem dera, ele não sabe o que vai acontecer. Se soubesse, ele não terminaria dizendo o que disse. essa proposição é válida tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento. Então, quando você estiver lendo uma narrativa, você tem que esquecer essa ideia tola de uma farsa iluminati, uma farsa de Roma, uma farsa de quem quer que seja, como se ele tivesse inventado aquela narrativa de modo criativo, sentado lá no seu banquinho, na sua vila. Não. Aquele texto foi parido numa batalha, num conflito, numa discussão, num enfrentamento. Por exemplo, como Jesus virou cordeiro. Você imagina que um iluminado da teologia recebeu uma revelação de Deus? não estou conversando com você. Não dá para eu conversar com você. Você imagina que um iluminati sentou, vou enganar esse pessoal, vou inventar uma teologia. Você dá para conversar porque você, pelo menos, não parte de fantasia metafísica. Você está trazendo o texto para o chão, mas você está redondamente equivocado. Isso não foi inventado por um processo de especulação de alguém que está querendo mentir para os outros. Não. Isso é claramente o resultado de alguém que estava num conflito e foi acuado. Por exemplo, o que é a cruz? A cruz é final, processo de execução. Acabou, é condenado. O seu Messias é um condenado. Então, depois que você passou os anos seguindo Jesus, apresentando para os seus amigos da vila, para os seus parentes, que Jesus era o Messias, alguns foram até atrás de você. Você convenceu alguns, mas outros ficaram rindo de você. Cara, olha o teu Jesus, é um beberrão, é um comelão, anda descalço. E aí você insistir, não é o Messias, o cara não é o Messias. Aí ele é preso por Roma aí foi preso, aí ó, teu Messias, é um bandido aí, teu Messias. Aí ele é executado por Roma, olha aí, seu Messias, está preso aí, a prova de que ele é bandido, está preso. Aí ele joga assim na sua cara, você apostou num pangaré, o teu cavalo é ruim e você é um idiota. Isso já seria suficiente para o cara ficar quebrado. Mas, eu especulo, à luz dos argumentos dos evangelhos, alguém foi mais cruel. Alguém disse, e quer saber mais sobre o seu Messias? Ele ainda tem mais? Está batendo em cachorro morto. Ok, já entendi, o meu Messias está executado por Roma, já era. não, mas tem mais. O que mais tem? Era aí que o sujeito não deveria ter provocado. Ele vai ler, Deuteronômio diz, maldito todo que é pendurado no madeiro. Pronto. Aí, deu o gatilho. a hora que deu o gatilho provocou o processo de reação cultural àquela fala. Porque este é o jogo daquela cultura. Por exemplo, a cena que eu já me referi em outros vídeos, o debate entre Jesus e a mulher sírio-fenícia. a mulher sírio-fenícia pede a Jesus cura, ele olha para ela, eu não posso te curar não, porque você é um cachorro, é uma metáfora, mas você é um cachorro, o meu pão é para os filhos, os judeus. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Aí, ela entra no jogo e diz, ok, não tem problema nenhum, sou um cachorro. o pão que você tem é para os filhos, perfeitamente. Aparece que Jesus vai ganhar, não vai? Mas aí, ela vai entrar dentro da narrativa de Jesus e cooptar. Mas, nessa mesa em que os filhos comem pão, debaixo dela os cães comem das migalhas. Pronto. Ou seja, a resposta que ela deu não estava previamente preparada. ela não sabia que Jesus ia dizer para ela. O narrador sabe, o narrador está controlando, mas isso reflete um jogo da cultura que o narrador disso está se servindo para construir o seu enredo muito bem feito. A mulher só sabe que ela vai entrar na sala e pedir cura. O resto será desenvolvido no enfrentamento. Se Jesus diz, seja abençoada, minha filha, acabou, não tem mais nada para dizer. Mas ele ousou dizer para ela que ela era um cão e não podia ter a benção. ela não se ofendeu com o fato de ser um cão. Ela se ofendeu com o fato de não ter a benção. Então, qual é o argumento dela? Como ela raciocina? Isso é padrão na Bíblia. Como eu posso ser um cão e ao mesmo tempo ter a benção que eu quero? Como eu dou nó nesse sujeito que acha que vai me ganhar na disputa da briga retórica? É simples. O cão come da migalha. Entende? Então, quando o crítico da cruz foi além, apertou demais o torniquete, o camarada já tinha entregado os pontos. O cara foi dizer maldito, é o que pendurado no madeiro. Aí ele começou. Como o meu Messias pode ser Messias e ao mesmo tempo maldito? Aí começa a refletir, começa a refletir. Ele é judeu? É judeu. Os primeiros cristãos são judeus. ele conhece o Tanar? Conhece o Tanar. O Tanar, de onde esse encircuciso tirou a alfinetada de que o meu Messias não pode ser Messias porque ele está pendurado no madeiro? Está. Mas nessa mesma Tanar tem alguma explicação de como alguém pode ser Messias e ao mesmo tempo ser maldito? Tem. O servo sofredor. ele foi tornado maldito pelas nossas transgressões. Nós olhávamos para ele e não víamos nada mas ele era lindo de Deus. Pronto. Começou aí o processo. Aí ele responde. Aí ele fala para o outro repete o que você disse. Ah, atingiu, né? maldito o seu Messias porque ele foi pendurado no madeiro. O meu Messias é maldito mesmo. Não foi a carne e o sangue que te revelou isso não, hein? Você está certo. O meu Messias é maldito. Então, se ele é Messias como é que é maldito? Porque ele é o servo sofredor. Ele carregou sobre ele as nossas transgressões. Aí o cara já para, já viu que entrou numa furada. Eu estou aqui representando como se fosse uma cena, mas isso é um processo muito mais amplo. Espero que você entenda. Aí ele vai provocar. Mas como que um cara pendurado na cruz, bandido, e é bandido, olha lá, tanto Jerusalém quanto Roma o executaram? Então, como é que ele pode ser Messias, maldito e carregar as nossas transgressões? Aí o sujeito começa. Como que alguém morto carrega as nossas transgressões? Como é que ele pode ser ao mesmo tempo morto, maldito e carregando as nossas transgressões? Como é isso? É porque ele é o Cordeiro de Deus. Aí ele vai e fala para o provocador dele. O que você falou mesmo? É porque você está falando que ele carregou as nossas transgressões. Mas é um corpo morto lá na cruz. É mortinho, meu amigo. Aí como é que ele pode ao mesmo tempo ser morto e carregar as transgressões e Messias? É porque ele é o Cordeiro de Deus. Aí o outro lado já para porque porque a questão aqui é o argumento. O argumento é perfeito. Mas ele não é construído num quarto escuro, num camarada estudando teologia e inventando teologia quando o pessoal fica falando por aí que a Bíblia é uma farsa, a invenção disso, a invenção daquilo. Não, gente. Não tem farsa nenhuma nisso. Isso é história real, verdadeira. as explicações são retóricas. Só valem dentro do jogo. Mas dentro do jogo é espetacular. O cara deu um nó no outro. O cara transformou um condenado romano no Cordeiro de Deus, fervo sofredor de Isaías. Esse cara é genial. Mas Jesus não é o Cordeiro de Deus nem o servo sofredor de Isaías. Isso é um processo hermenêutico. Mas não foi inventado por ninguém. Acontece na vida verdadeira. Não é farsa. É conflito histórico. A partir de agora, ele construiu uma interpretação e vai correr para contar para os seus amigos. Meus amigos, vocês não sabem a revelação que eu recebi. Deus me iluminou. O quê? Nosso Messias, pendurado no madeiro, é o Cordeiro de Deus. o servo sofredor. Aí, dando a procurar as explicações no Antigo Testamento. Aí, você encontra o Salmo 22. Por que me desamparaste, pai? Mas, no final, ele é glorificado. Aí, pega, compor toda a cena da cruz baseada no Salmo 22. Tudo isso já é produto de resultado do conflito. tudo isso foi produzido na briga entre a primeira comunidade de judeus que aceitou Jesus e a comunidade de judeus que não aceitou Jesus. Aí, Jesus morre. Era para ir cada um para um lado, mas o lado que venceu foi provocar o outro lado. nós vamos ver outra coisa assim no Prólogo de João. Você não tem ideia. O Prólogo de João é resultado disso, de um conflito muito preciso, muito marcado, com repercussões inimagináveis. O que a gente pode levantar? Brincando com o texto do Prólogo de João. Sem pegar um livro de exegésio ou de teologia. Na Bíblia que você tiver. Porque é só ler e capturar qual é o conflito que está por trás. Mas, professor, todos os textos bíblicos se reduzem a isso? Não. Vamos fazer uma distinção aqui. A esmagadora maioria dos textos bíblicos foram escritos em conflito. Felizmente. Porque fica mais fácil lê-los. Mas há um contingente de textos que já é fruto de atividade meramente catequética, pedagógica, educação religiosa, essas coisas, que aí já é o mito fabricado, enfiado goela abaixo do sujeito. Então, alguém senta para escrever um texto para montar catequese e enfiar goela abaixo dos outros, como nós aprendemos lá na República de Platão e nas leis. Mas a grande maioria são textos de conflito. Mas, esses textos de conflito deram início a um processo de reflexão e racionalização sobre a origem que é o conflito. Aí vai se desdobrar. Porque, uma vez que esse conflito se deu e se instaura na briga, na disputa, no conflito, uma construção retórica que resolve aquele conflito, essa construção retórica assume o lugar do evento. Já não é mais a cruz de um subversivo judeu executado por Roma. isso vai ser transformado dentro do processo de racionalização a partir do mito construído no conflito. E aí vai ter desdobramentos em função de novos enfrentamentos. Por exemplo, Jesus é Messias, Jesus é o Cordeiro de Deus. Aí, esse primeiro grupo feliz, porque tem o Messias, que é o Cordeiro de Deus, o servo sofredor, tudo interno do judaísmo. Tudo só serve para convencer. se convencer, judeu. Porque vai dizer isso para o grego. O que é isso de Cordeiro de Deus? O que é servo sofredor? Faz sentido isso aí para um grego? Fala nada. Aí, os primeiros judeus que acharam que dava para converter grego, não é judeu de falar grega, é converter grego. Aí, percebe que falar de Messias, falar de Cordeiro de Deus, falar de servo sofredor não diz nada para o grego. Porque o grego vai mostrar para ele, judeu, heróis muito maiores do que Jesus. Oh, muito maiores. Na tradição grega, o principal deles, que era arrostado na cara de qualquer judeu que viesse se meter à besta, era Heracles ou Hércules. Aí, vejam bem. Você está me apresentando o seu herói? Me mostra aí. o sujeito morreu. O nosso império matou ele? E você está dizendo que esse aí é teu herói? Deixa eu falar um herói. O meu herói é assim, sabe Zeus? O Deus dos deuses, o Deus do império. Ele desce, devagarinho, de mansinho, tem uma mulher bonita que ele quer conhecer, conhecer, no sentido bíblico, aí ele se transfigura numa forma de cisne, copula com a mulher e desta cópula divina nascerá o maior herói de todos os tempos e lugares. Aí o judeu fica olhando aquela história. Ele mesmo fica impressionado, ele está quase trocando de herói. Aí ele dá um sobre... Opa, opa, não perca o foco, não perca o foco. Quanto tempo você acha que desse encontro o judaísmo vai incorporar, o judaísmo cristão, vai incorporar a tradição do nascimento do herói por virgem para poder vender o seu produto? Quanto tempo você acha que demorou? O tempo menor do que a redação dos evangelhos, porque quando os evangelhos forem escritos, o mito já está inserido dentro do querigma, dentro da pregação. Aí, peraí, aí, professor, tudo bem. Agora alguém vai sentar e vai começar a inventar os outros? Não, ninguém vai sentar e inventar mito nenhum, querido. A vida não é um romance. A Bíblia foi escrita no chão verdadeiro da vida das pessoas. Não é resultado do planejamento de uma mente ardilosa. Esquece esta conversa fiada. Vamos para outro mito. O mito da ascensão ao céu. Vai lá o cristão, já tem, já arrumou um jeito de dizer que Jesus nasceu de virgem, Jesus é o cordeiro, Jesus é o servo sofredor, maravilha. Agora a gente conquista os romanos. Aí chega lá e anuncia para o romano. Nossa, muito bom. Você está me anunciando o Kyrios. Nasceu de virgem, agora ele subiu para o céu? Alguém viu ele subir para o céu? Como assim? Não, porque o nosso imperador, quando ele morre, ele sobe para o céu. E aí a gente testemunha ele subindo para o céu, vai no Senado, presta conta disso e aí ele é divinizado. A gente passa a prestar culto a ele porque ele subiu ao céu. Aí fica a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, sei lá, comunidade ouvindo aquelas histórias. Impressionante. Ele quase está trocando de herói. Muitos trocaram, inclusive. Aí ele sacode a cabeça, não perca o foco, não perca o foco. Só tem um jeito. Vamos botar Jesus para subir para o céu. Aí sobe para o céu. Isso dá para a gente tratar esse perfil para todos os elementos que foram sendo construídos a partir da morte histórica daquele Messias que não tem absolutamente nada a ver. Quando a gente se divide, subir para o céu, ressuscitar, nada disso. Tudo isso é construído depois, mas não é uma invenção de ninguém para mentir para os outros, sacanear os outros. É construído no conflito, no enfrentamento, na tentativa de conquista, no processo de humilhação. Um processo de humilhação que continua até Justino Mártir. Vai ler Justino Mártir. Justino Mártir está tentando convencer os seus leitores de que a história de Jesus contada como resultado desse processo, Jesus é o Messias, nasceu de vir, de vir, subiu para o céu, ressuscitou. É igual, comum, a tudo que circula no mundo greco-romano. Aceitem a gente, a gente é gente boa, a gente não tem um bando de ignorantes, não, a gente tem estofo. Veja, Jesus ressuscitou, os seus deuses ressuscitaram, Jesus nasceu de vir, os seus deuses nasceram de vir, Jesus subiu para o céu, os seus deuses subiram para o céu. Está lá em diálogo com o Trifão, vai ler. Ele não inventou nada disso. Isso foi inventado no processo do enfrentamento, na evangelização, na catequese, no conflito interno das comunidades. Cada um desses pedacinhos do mosaico foi fabricado num contexto específico, mas real. O texto não tem nada de real, é tudo mito, mas ele é produzido na vida real, gente real, verdadeira. não isolado num quarto, inventando um mito, construindo a relação com o outro, de somar, de separar, de conquistar, de fugir, relações verdadeiras que a gente experimenta hoje. Mas, ecossistemicamente, o modo daquela cultura funcionar ia produzindo pressões culturais que se resolviam com a inflação do núcleo da pregação. em conformidade com o auditório. Então, a gente não pode ser ingênuo de, olha para a Bíblia, verdade indiscutível, tolice indiscutível, mentira indiscutível, mentira indiscutível. Vou repetir porque pode parecer, você pode não entender que eu estou te provocando. Verdade indiscutível. Não, não tem verdade nenhuma indiscutível nisso. É um erro dizer que a Bíblia é verdade indiscutível. Erro completo. Mas também é um erro completo dizer que isso é mentira indiscutível. Os dois lados se equivalem na tolice do discurso. A Bíblia é resultado de um processo real, histórico, não de gente escondida num quartinho confabulando uma farsa planetária para enganar as pessoas. Isso é fraude. É uma farsa de quem acha isso. Cada texto bíblico foi escrito no chão da vida real. faz dos textos outra coisa que não mito? Não. Mas você só vai entender o texto se você colocar o texto no seu contexto vital, no seu momento de produção verdadeira, real. Aí você o compreende. Não é fruto de uma mente maquiavélica que tem o hábito da mentira. Até porque não foi uma mente que fez, foram centenas. Quem intuiu que Jesus era Messias não é quem intuiu que ele é o Cordeiro de Deus, não é quem intuiu que ele é o servo sofredor, não é quem intuiu que ele ressuscitou, não é quem intuiu que ele subiu para o céu, não intuiu que ele é filho de vida. Diferentes mentes, em diferentes momentos, em diferentes contextos, foram produzindo esses discursos como reação a uma crítica. Toda a Bíblia é feita assim. Toda a Bíblia. Os alunos me perguntam, professor, a Bíblia é verdade ou é mentira? Depende de como você a olhe. Se você olhar para as narrativas e considerar que as narrativas expressam a verdade, isto é mentira. As narrativas não expressam a realidade em nenhuma medida. As narrativas expressam o pensamento do autor no contexto vivencial em que ele produz essa narrativa e mais nada. Mas se você disser que a Bíblia só contém mentira, então você não entende a Bíblia. Você deixou de ser um crente se algum dia você foi, mas você só trocou o sinal. Você continua pensando da mesma forma. Não. Esta Bíblia está inserida na vida real. Na vida real. Vejam, não foi uma pessoa que escreveu isso numa caverna com um sonho. Não. Não é uma visão que gerou a Bíblia. Não. Foi o chão da vida concreta. As disputas, os conflitos, a vida real. Ela foi sendo feita em conta gotas. Gota de sangue a gota de sangue. Faz dela descrição real da realidade? Não. É mito inteiramente, de uma capa a outra. É argumento de briga de quinta série. Mas vida real. Porque vidas estavam em jogo nesses conflitos. Algumas vezes. Nem todas as vezes. A cristologia, por exemplo, é briga de comadre. Toda a cristologia é fruto de briga de comadre. Comunidades internas ao judaísmo, àqueles que aceitavam Jesus e quem rejeitava, na disputa e na zombaria mútua. Foi assim que se construiu num processo bastante lento. difícil. Bem, com certeza antes da década de Paulo começar a escrever o seu texto. Quando Paulo começa a escrever, já está pronto. Alguém dirá que Paulo inventou do nada. Então, joga por terra tudo o que eu acabei de falar. Então, é preciso que a gente tenha em mente que você não pode reduzir a Bíblia ao ridículo da crença absoluta e ao ridículo da transformação dela na mentira absoluta. As narrativas são mito, muitas vezes são mentira deslavada, muitas vezes são deturpações da história, mas estão a serviço de um conflito real. Querem entender esse texto? Reconstruam o conflito por meio do qual ele foi produzido, por meio do qual ele foi parido. Aí você vai entender o texto. Não, professor, mas a narrativa é mita, eu já sei. Sim, mas você não entende a narrativa. você só deu um decalque mito, agora me explique. O que que ela significa no momento em que ela foi preparada? O que estava acontecendo? Por que que ela foi produzida? Ela é resposta aqui crítica. Você não sabe, querido. Você está preso nesse mundo de ficar dizendo, é mentira, é fácil, é mentira, é fácil, é mentira, é fácil. O que que se informa com relação a isso? Nada. Assim como o crente também não informa nada, que só fica repetindo a doutrina dele. Bíblia farsante dos Illuminati ir para o mundo real onde ela foi produzida e dar conta do significado dela, pedacinho por pedacinho. Porque quem quiser procurar o significado da Bíblia está perdido, é doido. Bíblia não tem significado nenhum, é a biblioteca. Se der significado, é uma alegoria. Agora, os textos individuais que a constituem têm vida própria, nasceram do vulcão do conflito situado, datado, humano, real, verdadeiro. E, nesta briga, você se serve de qualquer coisa. Primeira coisa que tiver a mão, você usa. Se eu agarrar, você senta na cabeça. Como são brigas retóricas, eles vão se servir das suas tradições. É uma cultura de alegoria, de midrash, de inflação, de especulação, não tem critério de sentido histórico, não tem problemas com autoria, nada disso. A tradição é uma massa de modelar, uma mesa de instrumentos que a sua necessidade você saca e usa. Assim, os textos nasceram. Então, são verdadeiros? Não. São falsos? Não. São reais. A gente só precisa entender o que eles significavam quando foram produzidos. É isso que eu estou tentando fazer há algum tempo e é isso que eu vim fazer publicamente aqui na tenda do Necromante. Se houver procedência no que eu estou dizendo. eventualmente estou laborando em erro. Se alguém puder me esclarecer se você conseguir mostrar onde no meu argumento há uma falha consistente, eu agradeço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.